Fala, tropa! Salve, salve! Como é que vocês estão? Todo mundo tresquilo, beleza? Desculpa a cara de sono aí, que aqui já são duas da madrugada e eu tô gravando esse vídeo. Eu recebi aqui em casa a visita de um casal de amigos que durante muitos anos fizemos parte do mesmo Ministério de Louvor. E aí resolvemos gravar um vídeo de uma música bem das antigas, mas bem das antigas mesmo. Provavelmente se você já é cristão aí, pelo menos uns 10, 15 anos, você vai lembrar dessa música. Então assiste aí, o vídeo é bem rapidinho, daqui a pouco eu volto, não sai daqui não. E valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém, tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo enfermo, dizendo às vezes que não é ninguém. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inespremíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você, por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. E aí, lembra dessa música? Tu é dessa época? Então tu é velho, meu irmão. Agora eu vou mostrar pra vocês a mesma música, só que ouvida de uma forma diferente. Eu vou diminuir o som da voz, vou diminuir o som do violão e vou aumentar o som do teclado. Às vezes alguns alunos me perguntam, pô professor, faz um vídeo seu tocando na igreja, eu queria ver como é que o senhor toca e tal. Então nesse próximo trecho de vídeo, você vai poder ver mais ou menos a forma que eu penso, a forma que eu coloco as notas ali. É claro que não é uma regra, essa forma de tocar eu usei nessa música, mas é mais ou menos a forma que eu toco quando eu vou tocar na igreja. A gente não bota tantos acordes tensionados e tal, a gente trabalha mais uns dedilhados pra poder incrementar ali nos momentos de pausa e pra poder combinar às vezes com a melodia. Então, ouve essa versão aí que você vai gostar. Se você vai gostar. A gente não bota tantos acordes tensionados e tal, a gente vai gostar. Inespremíveis Inespremíveis Pra Ele você pode Que pra Ele é a Viva o nome de você Por isso levante e cante Exalte ao Senhor Você tem valor O Espírito Santo Senhor em você Você tem valor O Espírito Santo se move em você Você tem valor O Espírito Santo se move em você Você tem valor O Espírito Santo se move em você Então é isso, Tropa. Espero que vocês tenham curtido. Eu não ensinei essa música, não ensinei essa versão, Até porque isso foi meio que improvisado Eu não combinei nada Os dedilhados foram todos improvisados Mas eu acredito que tenha ficado interessante Se vocês gostaram e quiserem ver mais vídeos assim Mais informais aqui no canal Deixa aqui embaixo nos comentários Que talvez eu convide novos amigos E a gente faça mais Vídeos tocando em parceria com outras pessoas Eu vou ficando por aqui Um forte abraço, aquele beijo nas bochechas E até o próximo vídeo Fui! E aí Se inscreva no canal